Fala aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao TheLashGamers e quem tá falando é o Matheus. Esse é o pessoal um tempão sem postar vídeo né, mas dessa vez aqui ó, nós vamos experimentar biscoitos japoneses. Esse aqui é um biscoito de arroz com algas né, temos canji, acho que são isso. E temos aqui também ervilhas, ervilhasinha olha, biscoito de ervilha. Tem esse aqui também, mas é uma bebida e já foi, já foi, então não vai dar pra mostrar, mas é do Cachuto já, do Cachuto. Pra mostrar isso eu tô com uma camisa aqui ó, do Tokyo Go, um anime bem bacana aí caso vocês se interessem. Então vamos lá, vamos experimentar, que fruta aqui ó. Você vai tomar banho hoje, não vai? Você vai ter que tomar banho hoje gente, ué, que coisa gostosa. Já falo. Vamos começar, tudo aqui ó, de arroz com algas. Vamos experimentar a fruta. Aqui não pode né. Vamos experimentar a embalagem. Cheio diferente. Reventou. Vamos pegar um pedaço grande. Essa coisa pequena aqui. Vamos ver se é bom. É bom. Bem crocante. É bom. Gostei. Tem um cheirinho. as águazinhas mesmo ó. Não sei se conseguem ver, mas branquinho por dentro dela. É bom. Não sei se é porque eu tô com fome, mas... Tá muito gostoso. Só tem um cheirinho que eu tô com fome. Eu vou fazer as abrilhazinhas agora. Que é bom mesmo. Só tá de olho aqui ó. Gatas. Que foi esquisito. Bebilihazinha mesmo, mas é só biscoitinhas. Cara, isso aqui é meio estranho, eu não curti não, achei muito não, tem nem gosto Acho que 10 milha mesmo, crocantezinha, tem uma parada sei lá, meio enjoada, é ruim, mas também não é bom, não dá pra comer, essezinho aqui é melhor mesmo Infelizmente esse aqui já foi, aqui como mostrar mais Então é isso galera, com o Frodo aqui eu me despeço de vocês, até a próxima, tentar gravar uns vídeos aí diferenciados Vou voltar com o canal, tchau, tchau